Um neve sem direção, apenas a minha loucura Apenas a lembrança do seu ser Apenas a loucura do seu ser Noites para mim A sua mão de amor O sol é um sol Um neve sem direção Apenas a lembrança dos seus irmãos Noites para mim Meu sorriso se foi A canção também Eu jurei por Deus não Eu jurei por Deus não Morrer por mim E continuar a viver E continuar a viver O que é isso? O que é isso? O que é isso?